Um videogame banhado a ouro pra Rainha Elizabeth, bom, só podia ser pra ela, né, banhado a ouro, foi colocado à venda na internet por uma bolada, hein? O console, banhado em 24 quilates, foi enviado pela Nintendo pra Rainha em 2009, como parte de uma campanha publicitária. Será que tinha, tipo assim, Super Mario banhado a ouro? Só que na época o Palácio de Buckingham recusou o presente e devolveu pra empresa. Agora o videogame está disponível na internet. E o anúncio é por 300 mil dólares.